O risco de propagação do vírus Zika durante os Jogos Olímpicos é muito baixo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Uma reunião realizada hoje em Genebra reafirmou a segurança durante os Jogos Rio 2016. E ao vivo nós vamos conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem outras informações. Boa noite, Paulo. Olá, Zé Luiz. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou nesta terça-feira que a Organização Mundial da Saúde garantiu que não existe risco extra de pessoas contraírem o vírus Zika durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Segundo o ministro, que participou de uma videoconferência do Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde, reunião esta que ocorreu em Genebra, na Suíça, o risco de uma pessoa contrair o vírus Zika no Brasil durante os Jogos é o mesmo do que em qualquer outro país que tenha casos da doença. A recomendação da OMS deve confirmar os visitantes para as Olimpíadas. Na verdade, nós tínhamos pouquíssimas pessoas em dúvida de vir ou não. E agora, com este novo resultado da reunião do Comitê de Emergência, nós acreditamos que estará pacificado e todos tranquilos quanto à possibilidade de vir ao Brasil sem correr nenhum risco. Segundo o ministro da Saúde, Ricardo Barros, 3.500 profissionais, sendo mais de 2.500 da área da saúde, vão reforçar o Comitê Olímpico Internacional durante os Jogos, além da distribuição de repelentes e preservativos. O ministro da Saúde também afirmou que só na área da saúde estão sendo investidos 65 milhões de reais para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, durante visita ao Parque Olímpico na capital carioca, o presidente exercício Michel Temer defendeu que mais recursos podem ser liberados, caso seja necessário, para que tudo ocorra na mais absoluta normalidade. Voltamos com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pela sua participação e as informações ao vivo.